Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje a gente vai estar analisando esse vídeo aí de Matheus Assato, que ele postou ontem. Oi! E veja que o vídeo tem muita coisa interessante. Eu transcrevi as frases mais importantes desse vídeo pra trazer aqui pra vocês, tá? Claro que eu aproveitei o gancho pra postar lá no Instagram, então se você me segue lá ainda, já me segue lá também, o link tá aí na descrição, tá? Se você quiser também estudar no meu grupo de estudos, link na descrição também, 100% gratuito. Eu separei 4 links que eu achei interessante. 3 deles estão na tonalidade que inicia o vídeo, que é faixa N menor, e no meio do vídeo ele faz uma modulação pra lá menor. Então um dos links, que é um link inclusive que ele usa muito com tap, tá em lá menor. O primeiro link é esse aqui, eu vou colocar ele tocando e vou tocar depois, então vamos lá. Esse link aí inicia em faixa N menor barra lá maior. No começo do vídeo ele faz um mi solto, depois toca aqui ó, 4 ramerão pra 5, depois de mi fazendo um suído, e 6 ramerão pra sol. Ele tá nesse shape aqui de lá maior. Tá? Então sendo que ele faz uma escolha de notas, ele não segue o shape, então. Depois o que é que ele vai fazer? Ele vem aqui embaixo mudando a figura rítmica agora pra sem encocher, então eu tenho a tecina, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e agora ele vai pegar um padrãozinho, né? Ele pega aqui na casa 6, 4, e depois volta pra 5. E depois dá esse slide aqui pra nó. A partir daqui ele vai fazer um padrão. Ele vai pegar aqui a escala de lá maior. Na corda 4 e 3, tá? E vai fazer o seguinte, toda vez ele vai fazer um slide na corda de cima, no próximo a digitação, e tocar as notas da esquerda. Então por exemplo, ele começa aqui ó, tá vendo? Ele começou aqui ó, 6, 4, ele vai fazer aqui ó, 7, 6, e próximo a digitação, tá vendo? Agora, próximo a digitação, próximo a digitação, certo? Então ele vem até aqui, a posição onde a gente vai ter a faixinha de menor e a pentatônica, e a pentatônica mais comum, né? Então a gente vai ter esse aqui. E em vez dele ir pro próximo a digitação, ele vai tocar aqui na 13, que vai ficar assim. E agora vai entrar o finalzinho da frase, que é esse aqui. que ele mistura aqui, a menor harmônica de faixinha de menor, fazendo uma sétima maior aqui, tá? Ele faz essa sétima maior aqui, depois vem, na escala normal, pega a blue note aqui ó, certo? E ele pega aqui um joguinho com a nona, bemol, a nona maior, voltando pra tônica, pentatônica agora. Então só essa parte aí, bem interessante de estudar. Então ó, o livro todo lento. Agora vamos para o finalzinho. para o segundo lick, saca aí como é o esquema. Esse segundo lick é bem simples, galera. É difícil de tocar, mas é simples. Basicamente a gente tá na pentatônica, ele faz um menino menor. E a gente vai cromatizar essa pentatônica nos intervalos de um tom. Ele vai pegar aqui, partindo da sétima menor. Então ele vai cromatizar tudo isso assim ó. Cromatizei, cromatizei, aí eu volto daqui e cromatizo em baixo, cromatizo em baixo, cromatizo de novo, e no final ele vai pegar aqui essas três notas da pentatônica e vai acabar com um bem de um tom e meio. Vamos lá, gente. O próximo lick é bem interessante aqui, já é mais complicado esse lick, tá? A gente vai pegar um padrão de pentatônica. Nós iremos pegar aqui quase todos os shapes da pentatônica de faixa de menor. Começando por esse. Então é bom você dominar esse shape. A gente vai pegar depois uma transição pra esse daqui. Depois uma transição pra esse. E é isso aí. Agora é claro que vão ter algumas notas no caminho aí, tá? A gente vai começar fazendo um pequeno glissando pra pentatônica. A gente vai fazer um padrão de seis por seis em sextina. Veja que eu peguei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou tocar aqui embaixo como se eu fosse recomeçar o padrão. E vou dar um slide pra esse shape daqui. Vai ficar. E chegar aqui eu vou subir esse shape até o final, então. tá? Chegando aqui eu vou pro shape do lado e vou descer ele todo. Vai ficar. Chegou aqui a gente vai fazer um joguinho com a Blue Note. Tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar da Blue Note toca e volta dando ligado, tá? Tá, então. Chegou aqui dez, sete e depois eu vou pro próximo shape. Tá, então. chegou aqui, volta na primeira corda. A gente vai colocar agora, ó. Toca subindo a pentatona, porque eu sempre quero fazer um ligado pra nona, tá? A nota aqui não tá na pentatona. Então. Voltou aqui na de cima. Eu vou cromatizar aqui com a Blue Note. e agora eu vou cromatizar todas as notas acendendo na pentatona. E vou acabar com o band aqui. No lick original ele acaba com o band aqui na 15 porque ele tá mudando de tom. Como eu não tô querendo ensinar pra você mudar de tom, ensinar pra você pegar no tom original da música mesmo, tô finalizando aqui. você pode finalizar em outro band. Vamos agora, galera, pra último lick. Esse aí. Eu não vou mentir não, gente. Esse deu o trabalho da bexiga pra eu pegar. Esse lick porque é muito rápido, né? Porém, depois que eu vi é... é... é meio que óbvio. Sendo que eu queria ter certeza que era aquilo que eu tinha imaginado. Eu tentei várias coisas porque o som não era muito claro no vídeo, né? Aí eu fui ver outros vídeos dele fazendo o mesmo lick até achar um vídeo que ele fazia mais claro assim mas mesmo assim ainda não tinha nada muito bacana. Às vezes era ao vivo e tal. Então, eu coloquei no programa, né? De adição de vídeo e desacelerei o máximo possível senão não dava pra pegar e chegamos a essa resolução. É um lick na pentatônica de lá menor, tá? Então, basicamente, é na pentatônica de lá menor porém tem uma notinha fora. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente vai fazer um sweep, tá? Esse sweep não é do arpejo de lá menor como eu tinha pensado que era. Ele é do quê? Ele pega algumas notas da pentatônica. Então, ele pega aqui o lá ele pega o ré depois não poderia fazer aqui mas ele faz aqui, tá? Depois ele faz aqui com o dedo dois ele toca o mi e o lá que estão nesse shape do lá menor. depois ele vai tocar essas duas notas aqui, ó uma delas não tá na pentatônica que é a nona então ele tá colocando essa nota aqui depois ele toca essas duas notas da pentatônica que ele faz com esses dois dedos que eu prefiro fazer com isso então esse é o arpejo é um pouquinho chatinho de fazer chegou aqui, galera o que vocês vão fazer? vocês vão vir aqui na pentatônica na casa 20, tá? e vão dar dois tapings sendo que no primeiro você tá tocando aqui ainda no segundo você volta tudo então fica e depois você volta ligado ok? feito isso você vai vir em cima e repetir o mesmo ligado na casa 20 e as mesmas notas tá? então fica feito aqui você vem aqui na pentatônica depois ligado pra 14 e volta pra o shape e volta pra esse shape aqui nessa oitava mais grave então é isso, galera esses são os três links que eu achei muito legais coloca aí um guitarrista que você quer que eu analise algum vídeo eu vou tentar sempre trazer esses vídeos o mais rápido possível assim que os caras postarem eu vou tentar trazer no caso de hoje é porque eu me senti realmente muito inspirado quando eu vi o vídeo ontem eu gostei bastante eu já acordei tipo na cabeça cara, eu vou estudar aqueles links ali que eu achei bem interessante e o legal é que pelo menos esses últimos ele usa bastante então toda vez que você escutar agora você vai saber o que é que tá acontecendo espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa qualquer dúvida aí nos comentários beleza? e vejo vocês na próxima valeu!